Saudosa Juliana Tanake Martins, Código Anuno, Moris e Aloron Sanlu Resinen, Fulan Março, Tina Reunida, Atosia, Limanulu Resinualu, Iasuko Naimeco, Posto Administrativo Pantai Makassar, Arraio Auekusi. Saudosa Juliana Tanake Martins, Hacuto Nye Is, Ihani Residencia, Sofrem Moras Fuan. Iho milha amo celebrante ATT, matei anessa oportunidade Ida, Atuhetan Moris Arrohan Laik. Além de Nye, falo que no Ankiak Siracente Triste Tebes, Tambalakon, Inan Diak Ida e a Família Nelete. Juliana Tanake Martins, Nye Ani, Ema Ida, Nudar Feto Ida, Nya Paciência, Nya Envolve e a parte roto, a parte familia Nyan, a parte politica Nya Inher Resistencia, Nya Inhalo, Nya Sacrificio Tama, Barai Dane, Ode Liberta, Nya Inher, Nya Inher, Nya Terminara Nya Inher, Nya Inher Resistencia, Nya Nudar Feto Ida, O cargo é a parte da existência, mas como é a lei, a biografia, o responsável da logística e do abastecimento. O de lá no canal, o de recolha, a Irã, a Roma, o suporte para a Frente Armada e a região 4. A 103 também, o de lá em Cabe, 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 o de lá em Cabe. O de lá em Cabe, 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 o de lá em Cabe. A família sempre apoia o processo de luta com o racicano. A família sempre apoia o máximo para estabelecer o CELCOM-TAT, o CELCOM-TAT, o CELCOM-TAT e o CELCOM-TAT. Enquanto a saudosa Monseta não há reconhecimento, o CELCOM-TAT, o CELCOM-TAT, o CELCOM-TAT e o CELCOM-TAT, o CELCOM-TAT, o CELCOM-TAT, o CELCOM-TAT.